E fala galera, beleza? Aqui quem te fala é o Rafael e hoje eu estou aqui para mostrar minha criação de periquitos australianos. Eles já estão com filhotes, mas eu não vou conseguir mostrar hoje. Tá, vamos lá. Estamos aqui. Aqui está eles, os primeiros três aqui. Aqui ó, esse daqui é o Romeu, a Amazona, a Sol que é da minha mãe. O namorado da Sol, ali ó, eles já estão com os filhotes maiores. E cadê os outros dois? Cadê os cabeçãos? Ali, cadê, cadê, cadê? Sumiu, mano. Deve ter entrado no Ninho. Mas aí como eu estava mostrando eles ali, ó. Vou pegar uma câmera melhor deles, ali os três. E aqui o Romeu, né? Romeu. Comenta o seu marquinho, né? Eles adoram, ah, ali, o Luiz. A Amazona, como eu estou falando, o Verdinho. Sol. E Romeu, ué. Tem mais uma, que é a Fátima. Eu me perguntei por que o nome, eu só queria dar. Mas ela não fui eu, deve estar lá dentro do Ninho, então. Fui, dá, tá. Está aí os três, vamos olhar. Cadê a Fátima? Ah, está ali no cantinho. Como é que eu vou te mostrar? Ali, ó. Azulzinha e a Fátima. E aí, Romeu. Esse aqui adora esse matinho, eles adoram. Aqui, ó. Eu acho que perto de casa. Eu lavo eles primeiro antes de dar, só para poder o calção. Esse daqui, ó, galera. São os preferidos deles. Minha cachorra bisbilhoteira, vamos lá. E como eu estava falando, eles adoram. Agora parou, porque eu assustei eles, mas estavam todos eles aqui, ó. Comendo. Esse foi um vídeo pequeno, só mostrando por fora. Vai ter a parte 2, que eu vou entrar lá dentro. Mas não vai ser hoje, então não vou postar hoje. Foi isso, galera. Tchau. Ah, deixa o like. Tchau.